RACUDIN BOTA RABUDIR E MAMOBE É o RACUDIN BOTA RABUDIR E MAMOBE BOTA RABUDIR E MAMOBE E a RABUDIR E MAMOBE É RABUDIR E MAMOBE RABUDIR E MAMOBE Já tá ao vivo Didi, deixa tocar essa música Deixa a música do Moral Deixa a música do Moral A música do Moral Música E a mulher me deu um jeito, me desprezou e fui embora Não sei o que eu vou fazer agora, eu sou o cara do desmandeiro Toca o morro, toca o friseiro, ao que chega a mulher apaga a pau Ela se amarra na pegada do moral Aonde eu chego a mulher apaga a pau Ela se amarra na pegada do moral Aonde eu chego a mulher apaga a pau Ela se amarra na pegada do moral 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 E a mulher me deu um jeito, me desprezou e fui embora Não sei o que eu vou fazer agora, eu sou o cara do desmandeiro Toca o forró, toca o friseiro, ao que chega a mulher apaga a pau Ela se amarra na pegada do moral 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 Aonde eu chego a mulher apaga a pau Ela se amarra na pegada do moral Eu vou fazer a apresentação enquanto você me virar na ilha Vai lá Isso é o máximo moral, menino Ela vai pegar o que eu fiz, papai O que a mulher não vai começar a ser a mulher apaga a pau Do cabelo cajado E na casa com mim Eu estou a falar Eu sei que você vai querer Vai baixar, vai baixar a música toda, tá bom? Olá, gente! Olá, você que acompanha aí o Facebook de Raim Veras Nesse momento a gente vai realizar a segunda live do Boneco Show Com a ajuda de vários amigos, tá? Hoje o cenário é aqui no Boteco do Márcio Tivemos aí também mais uma vez a parceria da Carrocinha Atrevida Márcia Martins está fazendo a nossa cobertura Daqui a pouco a gente vai chamar, tá? Você que está assistindo, vamos compartilhar Para chegar aí mais do que a primeira live A primeira live tivemos aí no término 3.700 visualizações Nessa segunda a gente quer aumentar mais, tá bom? Vamos começar falando o nome dos nossos apoiadores É o nosso amigo Júlio do Poço e a nossa amiga Márcia Martins Tem aí o comercial Vila São José O melhor preço e o melhor atendimento Na Avenida Beira Rio 258, tá bom? Bairro Provisória Organização do nosso amigo Louto Tem aí o Atacadão Atacadão Botega na Feira Livre Organização aí do nosso amigo Cabinudo Bigode Confecção Bigode Confecções Mais conhecido como Giliard Comercial USB No bairro São Francisco Distribuidora Ferreira É José Augusto Que é o motorista do cantor Tá bom? Calma, deixa eu terminar de falar os patrocínios Que a gente vai fazer a festa boa para você, tá bom? Lojão Real 10 Vamos ajeitar esse microfone aqui um pouquinho, tá bom? Tá É o Lojão Real 10 Variedade Organização Joaquim Casa Carlinha Organização do nosso amigo Neto E Família Borrada Superfácil O seu troco vale mais Casa do ciclista Sua moto em boas mãos Lojão Mega Shopping Variedade Organização do nosso amigo Vandelei Peixaria da Graça Rua São José Bairro Provisória Prefeito Elmar Salvador Comercial Menezes Basta Deus Querer Organização Mundiquinho Tem muito mais aqui apoiando a gente Bar do Polaca Da Rua do Sol Fátima Variedades Fátima Variedades aí Ali na rua Na rua da Caema Na Moacê Andrade, tá bom? Bar do Alagadinho Não somos o dono do mundo Mas somos o filho do dono Bar do Zé Maria Estrada Matões Bar do Zé Vieira Em frente a Caema Organização do nosso amigo Rodrigo Souza E Família Alemão Fogões E Família Júnior Dos Poços Artesianos Mais uma vez aqui, tá? Comercial Brito Papelaria JV Sandra do Salão Dessal de equipamentos Equipamentos E a Pedalar Planet JR Auto Peças O barato é aqui, tá? 98 98 98 5 70 87 47 Tá bom? Olha só, lembrando que o nosso amigo Júnior Eu vou chamar aqui meu amigo Zé Dils Traz a bateria B15 Zé Dils Aqui pra gente mostrar Joel Motos A qualidade É a que faz a diferença Olha gente Meu amigo Júnior Cedeu essa bateria nova Tá com a nota fiscal A gente vai fazer um sorteio dessa bateria, tá bom? Mas o sorteio não vai ser realizado hoje O sorteio só vai participar quem compartilhar nossa live, tá bom? Vamos compartilhar É uma LA, uma bateria de moto, tá bom? O sorteio aí, a gente vai marcar pra gente fazer a live do sorteio Só vai participar quem compartilha a live O meu amigo Zé Dils, segura aí Vamos lá Rapaz, ainda tem mais Joel Motos Ah, eu já falei O que mais? É, Márcio Martins aqui tem muito patrocinador Nosso amigo Pula Pula Henrique, tá com a gente É o Boteco do Márcio A carrocinha atrevida mais uma vez A musical Tremissom Organização DJ Antônio Dinaudson E Família Distribuidora Aparias Professora Silvia Pedal L Casa Pessoa Organização Anderso Pessoa Peixaria São Raimundo Falar com Peppa Papelaria Dimensão Organização Francisquinho TK Produções Organização Toqueve TV Quilombo Do povoado Rampa E do meu amigo Raimundo, tá? Gente Enquanto o boneco estiver cantando A gente vai parar pra gente falar uma folha de cada patrocinador Dos patrocinadores, tá bom? Porque eles são ruins De vez em quando ele vai falar algum patrocinador, tá bom? A gente vai ver aqui rapidinho, pra gente fazer um negócio bonito. A gente vai ver aqui rapidinho, pra gente fazer um negócio bonito. Tava saindo, tava saindo o nosso áudio, mas era o áudio capturado do telefone. Ainda não tava do som. Agora que o nosso amigo Zé Dio chegou e calibrou o negócio aí, tá bom? Deixa, vamos só conferir aqui rapidinho. Ó, vamos lá, vamos comentando isso, o áudio tá bom? Tá bom? Vamos lá? Vamos! Eu vou só olhar aqui rapidinho, como é que tá o áudio, pra gente continuar, tá? Uma reação na primeira foi assim, pelo menos ainda não começou, né? Vamos aí. Aí, Vera, vai ver agora como é que está o áudio aqui. Vamos lá. A gente vai ver aqui rapidinho como é que está o som. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Gente, agora que o nosso amigo Zé Dilson chegou aí e a qualidade está boa. Vamos compartilhando. A Ivera aqui já está suado, muito. E a partir de agora chamo para fazer a festa mais uma vez. Mas antes vou chamar aqui a Marcia. Marcia Martins, chega para cá. Olha, essa aqui é a Marcia Martins. A Marcia Martins está fazendo a nossa cobertura, tá bom? Você acompanha agora, nesse momento, lá no Facebook. Fala nesse aqui, Marcia. Nesse aqui, ó. Gente, é um prazer imenso que a gente está aqui na live do meu amigo Boneco Show. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O meu amigo Boneco Show, ele precisa de uma grande ajuda. O boneco toca nesse teclado. Esse teclado, cinco teclas não funcionam. Cinco. Então, ele é um verdadeiro artista. Para isso acontecer, se vocês quiserem, ouvir um som de qualidade. Ajudem o meu amigo Boneco Show, porque ele é correto, ele é muito inteligente, ele sabe cantar. É o filho da terra, mas ele precisa de ajuda. Então, vamos lá, gente. Vamos ajudar o nosso amigo Boneco Show. Procurem ele, entrem em contato com a gente. E ajudem o boneco. Pode falar comigo, com o Raí Veras, com o Márcio Moral. Diga, eu quero ajudar a comprar o novo teclado do meu amigo Boneco Show, porque o Boneco Show é o cara. Ele é talentoso. Não é todo mundo que toca aqui sem funcionar cinco teclas. É preciso ter muito talento. E ele é bom de voz, bom de tudo, humano, humilde. Faça a sua parte. Obrigado de verdade. É um prazer imenso estar aqui fazendo os bastidores dessa grande live. Beijo no coração. Obrigada a todos. E fiquem com Deus. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigada, Raí Veras. Deus abençoe a todos. Não, esse aí é dela. Aí pode arrochar, tá bom? Vamos chamar agora. E, Márcio, o teclado está tudo certo aqui? Pode, pode. A gente fala com ela aí. E, Márcio, o teclado está certo aqui? Vamos compartilhando a nossa live. Quero mandar um abraço especial. Quero mandar um abraço especial a todos que estão assistindo aí o Negão da Farofa. Nosso amigo Piau, que foi um dos patrocinadores medões lá da nossa primeira live. A enfermeira Rafaela. Quem mais estava lá, boneco? Quem mais? O pedreiro nato. Rapaz, muita gente estava lá, tá bom? Na primeira live. E vem aí a terceira. Quem sabe? Tá bom? É, Márcio, Márcio, Márcio Moral. O teclado está ajeitadinho aqui, bacana? Está no jeito. E a partir de agora, chamo ele boneco show fazendo a festa para você. E daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau. É, gente, já começa a festa, né? A festa de hoje, né? Da segunda live, né? A luz especial também para meu aluno, neném dos teclados que está aqui me assistindo, viu? Aqui presentemente, viu? Começando assim, vamos lá. Arrocha, menino! Arrocha aí! Pra começar a festa de hoje! Arrocha, menino! Arrocha! Fui que não perda no centro, oh, oh, e, baby, não lhe samba, e, jeez! Sabeu uma só de gravações comigo? Vem se lhe vem, baby, não querido, mas ainda não assiste, hein? Isso porque não assiste, hein? E aí Amém. 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 Seu cor é uma fonte de desejo, me vacino com seus beijos, e tudo me faz me lembrar você. Que vejo nos sonhos, cumpri em pensamento, não te esqueço num só momento, que esse amor me faz sofrer. No meio da noite uma dor me consome, e no meu desespero eu grito seu nome. Distante assim é tão ruim, isto me dói demais, preciso tanto do teu amor, como eu tenho paz. Pobre de mim, distante assim, sem ter você aqui. O teu amor é uma semente, meu coração é o jardim. E o fogo foi crescendo, mas tu morra conta de mim. O teu amor é uma semente, meu coração é o jardim. E o fogo foi crescendo, mas tu morra conta de mim. No meio da noite uma dor me consome, e no meu desespero eu grito seu nome. Estante assim é tão ruim, isto me dói demais, preciso tanto do teu amor, como eu tenho paz. O teu amor é uma semente, meu coração é o jardim. E o fogo foi crescendo, mas tu morra conta de mim. O teu amor é uma semente, meu coração é o jardim. E o fogo foi crescendo, mas tu morra conta de mim. E o fogo foi crescendo, mas tu morra conta de mim. E o fogo foi crescendo, mas tu morra conta de mim. Acertei de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau algum valor pra gente poder comprar um teclado ou pelo menos ajeitar isso dependendo do valor que for arrecadado, você pode chamar aí o nosso amigo Márcio Moral Márcio Martins, eu mesmo, então você pode falar com o boneco show, porque é o rapaz que você vê aí na cidade, tá bom? Pra você dar uma ajuda temos cinco teclas brancas e cinco pretas que não estão funcionando mas vocês estão vendo aí que tá fazendo é o show, tá bom? E a gente e a festa continua a festa bonita aqui na segunda live do boneco show, e a gente chama pra cá, boneco show boneco show ah, boneco, tô pedindo as internacionais, senta bem aqui, boneco senta bem aqui, senta bem aqui tá ó, esse aqui é o nosso amigo boneco show, tá? A nossa primeira live foi ali na minha residência a segunda, foi aqui no bar do Márcio Moral a terceira, já temos aí um convite de outro bar a gente vai fazer live só em bar e bar viu? Por causa da serreja já tem o convite, tá bom? Quero mandar um abraço especial meu amigo DJ Max do Ritmos Bar Adriana Dessalde tá bom? Tá compartilhando com a gente e o nosso amigo Márcio Moral tá compartilhando o Márcio Martins todo mundo tá compartilhando vamos lá e continua pra você daqui a pouco eu volto com os patrocinadores, tá? grande Henrique do Bar do Rei tá com a gente vamos lá oi som ah, o cara só quer botar um reggae pra galera pedir, né? vamos lá menino a galera que está curtindo comigo, né? sucesso assim pra você vamos lá bota reprise do Maranhão dê-me 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 detalhe please 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 dê-me 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 Why be John Fri, Why sit your way, Why go, sit your way I have been green, when I'm a show, I was strong, when I saw you be there I have been green, when I'm a boy, you can hear, you can hear me You can hear me Que reprise da varinha, boneca dos cacelados pra você cox perguntar Alospetaura Barupado Polaca eben na rua do sol Distribuidora Ferreira, cadê? Tá assistindo, tá? Quem está me assistindo, hein? Aqui é um sucesso de banda reprisa, viu? É isso aí, já tem internacional a pedido A baby son, choo choo a vez I'll bake it from a great bass, let it go A baby son, choo 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 A baby son, choo choo A baby son, choo choo A baby son, choo choo Assim! Let it go away, let it go away. 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 Let it go away, let it go away, let it go away. Let it go away, let it go away, let it go away. Let it go away, let it go away, let it go away. Let it go away, let it go away, let it go away, let it go away. Let it go away. Let it go away, 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 let it go away. Música A tecla não põe, feche da nota aqui no Rai Música Mais uma, você sabe aqui? Mais uma, lá Música Focha aí, conhece Música Parou, parou, parou Não, eu vou botar de novo Vamos lá, subir mais o tom A rocha, muito obrigada Música Alô, Máçora Alô, Máçora Alô, Máçora Alô, Máçora Alô, Máçora O que é isso? 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 É isso? Tudo bem? O que é isso? 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 Música Bom demais, 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 chega mais uma aí, mais uma lambada pra o porrão, menino Música 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 Isso é fole mesmo viu, e carrocinha atrevido né, fazendo a sonorização para o velhinho viu, Música 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 Música